Oi, gente querida, é um prazer começar essa semana, nesta terça-feira, temos terça, quarta e quinta. Para tratarmos do nosso tema de Mateus, eu vinha falando sobre as parábolas do reino, eu vou voltar a elas, não agora, nesse momento, mas mais adiante, haverá uma outra sequência de parábolas. Então, quando isso for acontecer, eu também vou resgatar parábolas que só estão em Marcos e só estão em Lucas e colocá-las na sequência aqui de Mateus. Mas não agora, hoje eu quero continuar no contexto imediato de Mateus 13, que vem logo após ele ter explicado o significado das parábolas e ter perguntado, compreendestes estas coisas? Eu falei longamente sobre isso na quinta-feira passada. E eu espero que você tenha entendido o que eu disse, porque foi de extrema importância. Está gravado aí no YouTube o que eu falei na quinta-feira passada, na nossa transmissão de Mateus 13, versos 51 e 52. E hoje, na sequência, ainda no capítulo 13, Jesus, após ter falado todas essas parábolas, o verso 53 diz o seguinte, tendo ele, então, proferido estas parábolas, retirou-se dali. Ele estava na Galiléia, Provavelmente em algum lugar entre Cafarnaum e a Alta Galiléia, aonde ele se dirige. Porque ele se dirige a Nazaré, e Nazaré já é uma aldeia da Galiléia, da parte alta, montanhosa da Galiléia. E Cafarnaum é uma cidade da parte mais baixa da Galiléia, no nível do mar da Galiléia, assim chamada. Então, em algum lugar, no meio ou no caminho, andando com os seus discípulos e apóstolos, e também com as multidões interessadas, e que vieram querendo saber, indagando, ouvindo, perguntando, meditando no que ele estava dizendo, ele chega, após essa sequência de parábolas, ele chega à sua terra natal, ao lugar onde ele fora criado. É como se eu chegasse a Manaus, que foi o lugar onde eu fui criado, até os 10 anos de idade, depois foi o lugar para onde eu voltei, vivi um período intenso da adolescência lá, muito intenso, perigosamente intenso e inconsequente. E aí, até em estado de fuga pela inconsequência, eu voltei para o Rio, para a Copacabana, para os amigos de lá, e para o Jiu-Jitsu Grace, para tudo isso, e foi um outro tempo intensíssimo e perigoso, muito perigoso. O auge da ditadura militar, tanto é que 30 e tantos amigos meus foram presos e levados para a Ilha Grande. Eu escapei porque tinha ido a Niterói, visitar uns amigos e treinar na academia do Carson Grace, em Caraí. Então, quando os militares passaram e prenderam os meus amigos, todos de Copacabana, ali da Miguel Lemos, da Constante Ramos, da Bolívia, daquela região, eu não estava lá, senão teria ido junto. Foi uma tragédia para quem foi. E eu fui poupado. Mas imagine, você volta para a sua cidade, que Jesus não tinha aprontado nada na cidade dele, ele só cresceu lá. Eu tinha aprontado demais na minha cidade natal. E eu vi, quando eu me converti na volta em Manaus, e foi uma experiência visceral, poderosa, extraordinária, divina, incomparável, tão forte. e eu comecei a pregar no dia seguinte, ou no mesmo dia. Enfim, nunca parei de pregar. Eu estou vendo aqui um pássaro tão lindo, chamado Alma de Gata, ali na sombra. Lindo, lindo, lindo. Desculpem, tá? É que a natureza me encanta a esse ponto. Mas eu vi a dificuldade quando eu voltei para Manaus e comecei a pregar. Todo mundo dizia, não, esse cara está doido. Foi muito chá de cogumelo, foi muito de alasca, muito ácido, muito qualquer coisa, mas não é verdade. Ele está aprontando alguma coisa, ele tem alguma carta na manga, ninguém queria crer. Mas as conversões foram acontecendo, eu comecei a pregar para os hippies que não tinham história na cidade. Havia uns 3 a 4 mil na cidade, acampados mais ou menos nos mesmos lugares. E eles foram se convertendo, foram ficando impressionados com o que eu trazia sobre Jesus, sobre a graça de Deus, sobre curas divinas, miraculosas que iam acontecendo com as pessoas, com as libertações variadas que iam alcançando a vida de tantos deles. Enfim, eu fui acolhendo, levando para casa, meus pais me deram toda a força, depois levei para o templo da igreja presbiteriana, centenas deles. E a gente dava a comida e o alimento e o lugar para eles dormirem e eles, enquanto faziam as suas bijuterias, me ouviam o dia inteiro a palavra. E eu saía para pregar em outros lugares, voltava correndo. Aquela vida intensa, muito feliz. eu nunca tive que ter um intervalo, já comecei pregando até porque eu estava ouvindo o Evangelho desde o ventre da minha mãe. Então, eu sabia e era sabido pelo Evangelho. Eu nunca fui exatamente um neófito. Eu cresci sabendo de tudo, as coisas boas e as porcarias, todos os lados. Eu já cresci, nasci na fé tipo um bebê cascagrossa e comecei a pregar a palavra. E tive as reações positivas e tive as muitas reações negativas. Porque não tem lugar mais difícil para você pregar do que nesse ambiente familiar ou, do caso dele, era uma aldeia. era um lugar onde todo mundo pegava água na mesma fonte. Você vai lá até hoje, você visita as duas fontes da cidade onde as águas escorrem. Uma delas é chamada, inclusive, de a fonte da Virgem, a fonte de Maria. Está lá. Era a mesma água, na mesma fonte. Ela não parou nesses dois mil anos, nem da rocha. era ali que a família bebia. Tem uma mais profunda dentro da igreja ortodoxa que é uma fonte original daqueles dias onde toda a cidade era pequena, uma pequena vila com uma sinagoga e um grupo de centenas de pessoas que existiam, umas em função das outras. é para esse lugar que Jesus vai. Ele se retira de onde estava e vai para a cidade onde ele fora criado. E aqui se diz, e chegando a essa terra que era Nazaré, ensinava-os na sinagoga, que ele conhecia muito bem. A gente fica sabendo como ele conhecia bem a sinagoga quando você vai para Lucas no texto correlato de Lucas no capítulo 4 do verso 16 até o verso 30 e se lê indo para Nazaré onde fora criado, significando dizer que ele passou a maior parte da sua vida naquele lugar pequeno, não significa com isso que ele não possa ter ido a qualquer outro lugar, que ele não possa ter feito viagens. Mas a maior parte da vida tanto é que caracteriza o lugar onde ele fora criado. Agora, há entre os 12 anos dele e os 30 anos quando ele começa o ministério um hiato onde um pedaço de tempo pode ter sido vivido em Nazaré e ele pode ter tido a liberdade que queira ter tido para visitar outros lugares, outros ambientes, outras culturas, ter pego carona nas caravanas que eram abundantes. Ali embaixo mesmo, na Galiléia, passava uma das vias mais intensas da chamada Via Mares e levava embora até a Índia fazendo e trocando objetos, fazendo negócios, eram caravanas comerciais que vinham da região subsaariana, atravessavam o Egito todo, toda aquela região de Edom, Moab, Amon, desciam para a Galiléia, cruzavam, passavam antes por dentro da região da antiga Moab, onde hoje é Tetra, na Jordânia, dos Nabateus, a Via Mares passava por ali e ia embora. Ele pode ter pegado carona numa dessas caravanas. Eu mesmo já escrevi um livro ficcional chamado Em Busca de Issa, que escrevi 400 páginas baseadas num achado que aconteceu no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, onde o Dalai Lama nasceu e de onde ele se evadiu por fuga em razão de problemas políticos com o comunismo chinês antigo. E há um documento lá que foi encontrado e foi objeto de uma leitura de um repórter inglês que acabou reproduzindo o texto e, segundo especialistas, continua lá em Lasca até o dia de hoje. E eu li o texto, fiz um milhão de pesquisas paralelas, era um assunto que me interessava desde a minha adolescência, desde antes de eu me converter, não era nada novo para mim. E eu escrevi um livro que já estava com 400 páginas densas, quando caiu um raio lá em casa e, naquele tempo, você não tinha esses aparatos todos de proteção, de brake, de impedimento de que o raio, a corrente elétrica, queime, torre o aparelho. Aliás, até já havia, mas na minha casa não havia. E, por causa disso, torrou. eu não tinha feito cópia ainda, escrevendo compulsivamente o livro e a história foi embora e eu não tive mais paciência para recomeçar. Eu tinha acabado de encontrar a Adriana, eu estava noutra viagem, não estava mais com disposição de escrever o livro em busca disso. E teria sido um livro extremamente interessante, especialmente para esse tempo e para esses dias, mas o tema está todo aqui, fresco, jovem e natural na minha cabeça. Pois bem, ele vai para a cidade onde ele é criado e entrou, olha outra vez, os elementos de vinculação dele com o Nazaré, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Fora criado, designa uma constância de evolução, de maturação etária, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume, designa algo que era feito semanalmente, costumeiramente, ele estava por ali. Ouvindo a leitura das escrituras, acompanhando a família, os homens ficavam de um lado, as mulheres do outro, ele cresceu ali, todo mundo tinha se servido das capacidades do pai dele, dele, da família, era uma família de carpinteiros, o pai era o carpinteiro morto, ele certamente também é chamado de carpinteiro, porque ele foi versado e treinado na arte da carpintaria de boa qualidade. Pois bem, ele era do lugar e o lugar era dele. e aí ele levantou-se para ler. Levantou-se. Então, era um sinal de uma pessoa da idade dele, mais de trinta anos, conhecida no lugar, um rapaz piedoso, um homem, que já havia ecos variados vindo de todos os lugares sobre o que ele estava fazendo. a presença dele na sinagoga já era a presença das presenças, todo mundo olhando para cá, olhando para lá, vendo o que tinha mudado. Aí, de repente, ele se levanta para ler. E não parece ter sido um costume dele fazer isso antes, mas nessa ocasião ele o fez. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, que era o livro da leitura daquele sábado. Aquele sábado era pertinente continuarem as leituras relativas ao profeta Isaías. Era a vez de Isaías nas leituras da sinagoga, como acontece até o dia de hoje. Os livros vão sendo lidos e há uma sequência. então ele abrindo o livro, que não era um livro como esse aqui, que aparece para você nessa câmera que você está vendo, não era assim. Eram rolos, eram pergaminhos, tinham que ser abertos no extenso. E ele, abrindo o livro, achou, porque procurou. Não foi assim a esmo. Foi de caso pensado. Jesus não abriu, fechou o olho e pá, praticou aquele horoscopismo bíblico, como a gente vê a superstição evangélico, pentecostal ou não pentecostal, também fazerem a mesma coisa. Não. Ele foi, de caso pensado, foi vendo o manuscrito rolando até que chegou aonde, na sua Bíblia, é o capítulo 61, disse, esse é aqui que eu quero ler. Esse é o texto do dia de hoje para mim. Ele achou o lugar onde estava escrito, era isso que ele queria ler. Ele leu na cidade dele. E o que é que ele leu? Está lá em Isaías 61. o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para anunciar boas novas, boas novas, não o inferno, o juízo, o desespero, a agonia, o cara além de pobre, além de sofrido, além de infeliz, além de miserável, além de tudo, ainda chegam para ele com o evangelho que não é a boa nova. É que é só medo, perigo, ameaça, inferno, juízo, diabo, demônio. Não, esse aí não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho do cristianismo, da religião, do que é que é inventado de corrupção. Mas, o evangelho que Jesus pregava é outra história. E Isaías sabia disso. e ele leu o texto que era pertinente àquilo que ele trazia e trouxera e seria perene. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, aos desventurados, e enviou-me a proclamar um grito de libertação aos cativos das culpas, dos medos, das opressões espirituais, demoníacas, os cativos das condições de aprisionamento viciante, de dominação paralisante da vida. Eu vim dar esse grito de libertação e restaurar a vista aos cegos, aos cegos físicos e aos cegos cognitivos, para pôr em liberdade os oprimidos, os cerceados, os proibidos, os abusados pela dominação tirânica de tantos, de maridos perversos, de pais horrorosos, de religiosos que criam subalternos para a própria alegria parada deles próprios e quem quer que tenha conhecido Jesus e ouvido Jesus e andado com Jesus ficou livre disso tudo. Todo mundo que encontrou Jesus e andou com Jesus homens, mulheres, escravos, seres de qualquer raça, grupo étnico, de qualquer religião, de qualquer que tenha sido a natureza do condicionamento ou do vício ou do impedimento cognitivo, do bloqueio mental ou do vício de pensamento condicionado, todos os que se achegaram foram libertados, os que prosseguiram continuaram libertos. Foi isso que ele veio fazer, restaurar também a vista aos cegos e impor em liberdade todos os oprimidos e apregoar, anunciar esse ano do acolhimento. Ano, aqui não é um ano de 365 dias e seis horas, é uma era, é um aeon. De fato, aquilo que a gente pode e deve chamar de século no sentido de período mais do que de cem anos, uma era realmente que designa um zaigaste, um tempo, um tempo no sentido filosófico da expressão, uma designação ampla, um período de aceitação de tudo e de todos na graça de Deus. E ele diz, foi isso que eu vim anunciar, isso que eu vim fazer, e diz isso na sinagoga onde ele fora criado, no lugar onde ele frequentava, onde todo mundo conhecia o cotidiano dele, desde criancinha e dos pais e dos irmãos mencionados pelo nome, chegou a ponto de dizer, e não conhecemos também todas as suas irmãs, deviam ser várias, era uma família razoavelmente grande e que transitava para todos os lados, havia amizades de todas as naturezas em questão e também juízos e impressões e provocações variadas. Então, na sequência, se diz aqui em Lucas que ele fechou o livro, enrolou e entregou o livro, devolveu ao assistente rabínico e se assentou. E todos na sinagoga calados, ninguém dizia nada, todo mundo olhando em estado de perplexidade, olhando, ninguém dizia nada, será que ele vai falar agora? Silêncio. Aí ele rompe o silêncio, enquanto todos estavam fixados nele. O texto de Lucas diz os olhos pitos nele. Então, ele passou a dizer, e olha só o que ele diz, para você que está longe de tudo, desaculturado, não tem a menor ideia do significado cultural, do peso das coisas, da perspectiva impactante do que ele declarava, você passa batido, mas na realidade é algo chocante o que ele diz. então, Jesus passou a dizer-lhes o seguinte, hoje, nesse dia, nesse sábado, aqui, em Nazaré, nesta sinagoga, acabou de se cumprir o que o profeta Isaías disse do capítulo 61. Para eles, meu Deus, isso era uma blasfêmia sem tamanho. E se um dia Isaías 61 fosse se cumprir, eles imaginavam que seria no templo, em Jerusalém, por um Messias portentoso, vistoso, glorioso, musculoso, coroado, militar, guerreiro, com o cetro na mão, com todos os aparatos do poder, era essa fantasia da imaginação rabínica de todos eles e do país inteiro, porque eles queriam um ungido do Senhor que os libertasse do Império Romano e que impusesse a soberania de Israel sobre todos os povos da terra. Israel sempre quis ter uma dominação sobre todos os povos da terra e cria que o Messias é que faria com que eles se tornassem os dominadores de todos os povos da terra. Israel sempre viveu movida por uma teologia do domínio, sempre, desde os tempos mais primitivos, havia uma expectativa de dominação, desde que Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra, conquanto Deus não tenha dado a Abraão uma teologia do domínio, mas uma promessa de bênção, aquilo foi se transformando geração após geração num supremacismo triunfalista, indizível, e está presente e latente, manifesto no Israel contemporâneo, até o dia de hoje. Há uma arrogância religiosa em Israel que só cresce, e tanto mais quanto o indivíduo seja fanático, conservador, daquela extremíssima direita religiosa que quer derrubar a mesquita de El Akzá e o monumento do domo da rocha, derrubar tudo e, na esplanada antiga, construir o terceiro tempo para obrigar a volta do Messias. Eles entendem que quando eles fizerem o terceiro tempo, o Messias se obrigará a voltar. Imagina só, Jesus disse que ninguém sabe o dia, mas eles acham que se eles fizerem uma obra, e tem muito evangélico que crê exatamente igual, fizerem o terceiro templo lá, o Messias se obrigará a voltar. Pois bem, essa era a imaginação fantasiosa deles. Aí vem Jesus na Galiléia, naquela sinagogazinha que se fosse hoje em dia a gente iria dizer num templo de madeira ou sem reboco ou quebradinho, uma das sinagogas mais não importantes de toda a Galiléia, e a Galiléia tinha umas oito sinagogas importantes e algumas outras de quase nenhuma importância. Servia paroquialmente aquela aldeiazinha que estava ali, era o caso dessa aqui. E é para esse lugar que ele chega e diz é aqui, porque o que faz o lugar ser importante ou tornar-se importante não é o chão, a pedra, a topografia, não é o fato de ser Jerusalém ou de ser Nazaré ou de ser Cafarnaum, o que torna aquele lugar o centro do olhar de principados, potestades, anjos, arcanjos, seres multidimensionais, entidades de todas as naturezas e espécies olharem buscando aprender sabedoria, como diz Paulo, todas as convergências dos olhares celestiais para aquele lugar não tinham nada a ver com o lugar, como nenhum lugar merece esse olhar, como Jesus mesmo veio a dizer a mulher samaritano, quando perguntou onde é o lugar que se deve adorar, dando ênfase em lugar, ele disse nem neste lugar aqui no Monte Jerejim, nem no outro lugar que você mencionou em Jerusalém, nenhum dos dois é o lugar onde se deve adorar, em toda a terra é o lugar onde se deve adorar, porque Deus é espírito e ele é adorado em espírito em verdade, portanto, o que torna isso aqui especial, esse dia especial, o lugar especial não é o lugar, é a pessoa, a pessoa que lê, a pessoa que fala, a pessoa que diz hoje essa escritura de Isaías 61 acabou de se cumprir em diante dos olhos de vocês, é ele mesmo que diz em outra ocasião, em verdade, eu vos digo que muitos sábios, filósofos, profetas, reis, pensadores, poderosos do mundo inteiro quiseram ver o que vedes e não viram, quiseram ouvir o que ouvis e não ouviram, mas a prova é meu pai dar isto a conhecer a vocês, porque tem a ver com o desígnio de Deus, não tem que ser em Atenas, nem em Roma, nem no Vaticano, nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar importante, nem em Tiro, nem em Sidon, nem em Alexandria, que era o lugar egípcio mais importante daqueles dias, não, é onde ele estava, é onde o Emmanuel, o Deus encarnado, estava presente dizendo, hoje isto se cumpriu em mim, aqui, essa palavra está se cumprindo, se a gente entendesse isso, esse culto aos lugares, aos eventos, às histórias dos lugares, aos lugares que vão se transformando em fetiches sagrados, sacrosantos, fetiches do sacro, na vida da gente, seriam todos extintos, e a gente saberia que o lugar santo é onde a santidade se manifesta, é onde a santidade se manifesta, é onde a verdade de Deus é proclamada, é vivida, e sobretudo neste caso aqui, é onde Deus conosco, Emmanuel, estivera presente no meio deles o tempo todo, eles nunca souberam, agora se auto-anuncia, faz um apocalipse, tira o véu de diante deles e diz, eu estou aqui, cresci no meio de vocês e vocês nunca viram, vim para vocês, estive aqui, bebi da mesma água, comido o mesmo pão, cortei as árvores para fazer os móveis com os quais vocês se servem, mas hoje eu quero dizer, uma nova era eterna e indizível, perene e imutável, está sendo inaugurada aqui, na presença de vocês, porque eu estou aqui, eu cheguei, eu disse, eu sou a encarnação, eu sou o protagonismo absoluto dessa consumação, então, depois de ter dito isso, verso 22 nos diz, todos lhe davam testemunho, a primeira reação é que um grupo de pessoas ficou com o coração ardido e começaram a dar testemunho e a se maravilharem das suas palavras porque sentiram graça, sentiram unção, gente sensível sente a verdade, gente sensível percebe a unção, gente que não está empedernida pelo dogma religioso, percebe a sutileza da fala de Deus, da presença de Deus, da graça divina, do amor de Deus se manifestando sem nenhum aparato, sem nenhuma plateia, sem nenhum presépio, sem nenhum show de luzes, sem nada, na simplicidade do tosco, aquela graça sublime, penetrando tudo e os simples de coração, os humildes de espírito, se regozijaram das palavras de sabedoria, de graça que lhe saiam dos lábios e entraram em estado de perplexidade, dizendo, meu Deus, não é este o filho de José? Como é que José foi gerar um filho desse e Maria também? Jesus lhes disse todavia, percebendo que a grande maioria estava olhando com outro olhar, outra atitude, outra energia, outra postura, outro indicativo, outras pessoas assim, de braços cruzados, sabe aquela cara? Ele vê, sempre tem uma minoria boa e uma maioria idiotada e entre os idiotados um grupo de perversos. Aí ele fala o que fala por causa dessa maioria. depois que perguntaram não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me eis esse provérbio, um dito popular, médico, cura-te a ti mesmo. Portanto, diriais também, tudo o que ouvimos, ter se dado em Cafarnaum, porque eles já tinham ouvido o que vinha de Cafarnaum, as curas, os milagres, as libertações, a maravilha das ressurreições, tudo o que vimos acontecer lá em Cafarnaum, faz-o aqui na tua terra, na tua casa. Aqui é onde a gente viu você carregando madeira no ombro e pegando água na fonte e enfiando prego no pau. Faz aqui. A gente quer ver aqui. Notícias de longe a gente já ouviu. Mas é aqui. É aqui que a gente quer ver. Aí começa essa provocação. E Jesus já se adianta e diz, olha, aqui no meio de vocês, eu sei, eu conheço o coração de vocês, eu sei que provérbio está se cumprindo aqui. Médico, cura-te a ti mesmo e que nós ouvimos que tu fizeste em Cafarnaum todas as maravilhas, não só palavras, mas feitos, obras e atos, realiza aqui na nossa cara, na nossa sinagoga que a gente quer ver. E prosseguiu. De fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum. Ninguém foi recebido na sua própria terra. Você nasce no lugar tem um monte de gente com suspeições a respeito. Eu até na minha terra poderia ser mal recebido naqueles dias. Mas, graças a Deus, venci a maldade da cidade e depois de uns dois anos eu era a figura mais amada, respeitada, querida e celebrada na cidade toda. O milagre de Deus. Milagre de Deus. Mas, quando chegou o ano de 98 e que aconteceram as coisas que me relativizaram, um dos lugares onde também surgiram primeiramente pessoas dizendo eu sempre suspeitei que um dia isso iria acontecer, foi do lugar onde eu fui criado também. Porque é natural e quem quer que carregue a sabedoria de Jesus tem que ter dentro de si essa premonição pré-estabelecida, essa pré-ciência dos fatos e dessa possibilidade que nos deixa com clareza a certeza de que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum jamais foi e nem será. Na verdade, Jesus prossegue dizendo, eu vos digo que muitas viúvas, aí ele cita o livro de reis, muitas viúvas, havia em Israel, no tempo de Elias, o profeta, o maior profeta da antiguidade, das escrituras judaicas, nos dias de Elias, havia muitas viúvas. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses e veio grande fome sobre a terra, e a nenhuma das viúvas de Israel ou de Nazaré ou das viúvas que Elias conhecia da sua terra, ele foi enviado, mas ele foi enviado exclusivamente a uma viúva de Serepta de Sidon, de fora das fronteiras, uma gentia. Teve o coração aberto para acolhê-lo porque as viúvas de Israel não criam que naquela fome, naquela sede, poderia haver multiplicação de comida até o fim da calamidade. Mas havia em Serepta de Sidon, uma mulher pedindo misericórdia aos céus e foi a ela que o profeta Elias foi enviado e Jesus dá essa resposta. Não é estranho que seja assim, que eu esteja curando tanto em outros lugares onde haja tantos gentios, lá no meio da Galiléia dos gentios em Cafarnaum e não aqui, nessa uniformidade nazarênica de vocês, aí eles, os que já estavam com raiva, foram ficando exacerbadamente raivosos a esse respeito e Jesus prosseguiu e disse mais. Havia também muitos leprosos em Israel e na analogia que Jesus que era era equivalente a Nazaré. Agora, julgando-o ali na terra dele, havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e não faltava era leproso em Israel, mas a nenhum deles. Eliseu foi enviado e nenhum deles foi purificado senão Naaman que veio lá da Síria e que era o cara que se ajoelhava ao lado do rei da Síria na presença do Deus pagão da Síria pra ajudar o rei a se ajoelhar e se levantar e que recebeu de Eliseu a bênção de dizer pode continuar fazendo isso porque o Senhor Deus sabe onde está o teu coração e a quem tu adoras daqui pra frente. Não te preocupes com o rito é o que está escrito aqui no texto do livro de reis pra quem quiser checar e conferir. Então ele dá essa resposta e quando ele diz isso ele suscita os piores sentimentos religiosos como por exemplo eu praticamente não convivi dentro da igreja presbiteriana do Brasil praticamente não eu passei o meu ministério todo no mundo eu fui pastor presbiteriano com meu pai em Manaus uma igrejinha de 33 membros que cresceu e virou uma igreja de milhares de pessoas com obras pra todos os lados depois fui pastor na Betânia que eu peguei lá com 150 membros se tornou uma igreja quando eu deixei já tinha milhares de membros crescida e fazendo muitas coisas e durante muitos anos eu preguei uma vez por mês na catedral presbiteriana do Rio e todas as terças-feiras quando eu estava no Rio tinha uma reunião comigo lá e vinham pessoas saindo do trabalho e enchiam o templo e eu pregava ela fora isso eu preguei várias igrejas presbiterianas assim a convite dos meus amigos eu não tinha tempo a minha prioridade eram os eventos grandes nos estádios nos ginásios nos teatros nas praças nos centros de convenção nas ruas nas esquinas na televisão no rádio nos artigos de jornal a minha vida nunca foi paroquial como dizia John Wesley o mundo sempre foi a minha paróquia foi e é e é no meio do mundo que eu me sinto feliz e satisfeito pregando a palavra é na escola de tirano como Paulo fez aos efésios está narrado em atos 19 é para os gentios que eu vou com muita alegria e com muito prazer então uma vez que Jesus disse isso todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira porque que eu mencionei a igreja presbiteriana porque enquanto eu tenha vivido muito pouco tempo ali eu nunca ia ao presbitério mandava um relatório assinava uma ata e saía mas quando eu decidi me desligar de tudo e comecei pela igreja presbiteriana e me desliguei de todos no Brasil e no exterior de onde eu recebi em primeiro lugar as hostilidades mais intensas por causa dos ressentimentos acumulados pelo fato de eu ter passado décadas e décadas e décadas e para todo mundo era uma grande honra ser ministro presbiteriano e para mim tinha sido apenas uma circunstância em relação a qual eu nunca me jactei nunca achei que era glorioso nem espetaculoso nem nada e todo mundo sabia que para mim aquilo e qualquer outra coisa era tudo normal que eu não tinha sido ordenado por eles eu tinha sido ordenado por Deus aquilo ali foi só uma cerimônia era um vínculo exterior todos sabiam que o meu coração tinha outros ancoramentos de uma outra natureza de uma outra fidelidade de um outro compromisso sugerava ressentimento o lugar onde você cresce pode ser um lugar que tanto te ame quanto desenvolva ressentimentos enormes acumulados e silenciosos a seu respeito um dia você se assusta sem saber que no curso dos anos silenciosos eles tinham acumulado tantos ressentimentos a seu respeito sem que você jamais tivesse sabido que isso acontecia então todos na sinagoga ouvindo essas histórias que Jesus contou de Elisa e de Eliseu e das escolhas de Deus e de como as coisas aconteciam não por demanda de parentela ou de familiaridade ou por obrigações de qualquer natureza dessas convenções banais as quais ele não obedecia eles ficaram muito irados e o ressentimento deles eclodiu de maneira efusiva e forte e eles se encheram de ira de ódio é o que diz aqui e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual Nazaré está edificada para de lá o precipitarem abaixo é um lugar chamado até o dia de hoje de a montanha da precipitação porque é uma queda íngreme violenta chapada cheia de pedras eu já preguei centenas de vezes lá dezenas centenas de vezes então levaram até ali para jogarem no abaixo naquele lugar de execução inescapável Jesus porém passando pelo meio deles retirou-se é o que está dito aqui em Lucas de uma maneira um pouquinho mais expandida para nós agora preste atenção porque no texto de Mateus o que se diz além da menção do nome dos familiares deles vem a pergunta de onde lhe vem pois tudo isto aqui em Mateus tem essa pergunta escuta a gente viu esse cara aqui ele não foi estudar em lugar nenhum ele não recebeu nenhum treinamento de nenhum rabino ele não veio com nenhuma natureza de documentação acadêmica por ter se assentado aos pés de algum sábio terráqueo de onde vem como é que ele se torna um ente tão disruptivo como essa manifestação que ele traz agora é totalmente disruptiva em relação ao pai a mãe aos irmãos as irmãs a carpintaria ao tempo que ele passou aqui de onde pois lhe vem isso tem uma fonte misteriosa de onde brota essa ousadia essa unção essa graça impressionou alguns e essa capacidade de intrepidez chocou irou e produziu antagonismo em tantos outros e de onde vem essa convicção de que ele é a encarnação e o cumprimento de Isaías 61 Isaías na sua palavra messiânica e todos os rabinos e todo o povo de Israel sabia que aquele texto era um dos textos mais eminentemente messiânicos do profeta Isaías e do velho testamento era um texto alusivo a vinda do messias e aí dizem como é que pode de onde vem essa certeza essa convicção ou esse cara enlouqueceu ou ele é um doido surtado um maluco ou é um charlatão todas as coisas de um lado se usa uma palavra que é e se maravilharam dele como diz o verso 54 de Mateus 13 maravilharam-se de um lado maravilha de um outro lado se diz e escandalizaram-se nele diz o verso 57 porque maravilha e escândalo são quase que recíprocos da mesma coisa eles se maravilham de você aí te totemizam você vira um totem quando eles se maravilham de você é um totem meu Deus que coisa linda eu já fui um totem para milhões de pessoas durante muitos anos eu era totemizado de maneira que me deixava constrangido muitas vezes eu me insurgi contra aquela totemização aquela maravilha extraordinária é nosso pertence a gente até que você vai e mostra que é livre e que você não tem dono e que você é só de Deus e de mais ninguém e nem teu pai nem tua mãe nem teus irmãos nem tuas irmãs nem o lugar onde você foi criado nem as tradições do lugar nem qualquer outra natureza de vínculo tem qualquer ascendência sobre você porque você é livre em Deus livre para dizer sim eu faço livre para dizer não, não é a hora como Jesus já demonstrou que era o caso dele e quando tinha muita gente querendo cura não raramente vocês já viram comigo aqui ele se retirava para lugares desertos ou interpunha a multidão e entre a multidão e ele a dificuldade de um pedaço de lago e ele falava de dentro de um barco para que ouvissem alguns metros a voz dele lá mas não ficasse aquele monte de gente apalpando e ele virava o barco em outra direção e ia na hora que queria liberdade absoluta isso é extremamente constrangedor para quem tem a mania religiosa do controle da dominação para quem tem a mania familiar do controle da dominação para quem acha que pela parentela tem acessos fisiologicamente diferentes tem atavismos que dão prerrogativas de poder especial aí quando encontram uma pessoa como Jesus que não se deixa ataviar pela dominação de ninguém ou pela pressuposição de ninguém em relação a ele de um lado maravilha os puros simples e limpos de coração se encantam e se perplexificam para o bem mas de um outro lado meu Deus o que a gente não controla a gente detesta a gente odeia a gente tenta destruir é o que fazem muitos ou a maioria especialmente gente com essa presunção religiosa ou de natureza de perversão familiar controladora como foi o caso de Maria como a gente já viu aqui mesmo na exposição de Mateus quando eu tive que recorrer a Marcos no capítulo 3 quando Maria e os irmãos foram até Cafarnaum querendo prender a Jesus porque diziam ele está louco ele não come não bebe não dorme fica curando gente o dia inteiro a gente tem que prender esse menino ele está doido e vocês viram o que aconteceu e como eles levaram um passa fora lindo de Jesus lá em Cafarnaum e voltaram com os santos rabinhos entre as pernas de volta para Nazaré mas aqui é a cidade toda inclusive os donos da sinagoga está todo mundo com raio maravilharam-se e escandalizaram-se porque ou você é totem como Freud explicou ou você vira tabu geralmente tanto mais quanto um dia você tenha sido totemizado cultuado mais você se torna tabu no dia da sua relatividade e eu sei na minha carne no meu sangue nas minhas veias nos meus 70 anos de idade eu sei cada pelinho aqui no meu corpo sabe o que é ser tratado como um totem na terra inteira no meio cristão e sabe o que é virar tabu do dia para a noite aonde todo mundo diz se você ouvir amaldiçoio e há um livro especial de Freud que você deveria ler chamado totem e tabu e explica bem essa fenomenologia mas os evangelhos estão carregados desse ensino e qualquer antropologia humana e qualquer psicologia humana de boa qualidade ensina a diferença entre a totemização e a feitura de um tabu maldito daí para frente e eu vou parar por aqui porque amanhã eu quero continuar falando exatamente desse processo que Nazaré nos induz a ele em termos de reflexão nos induz a pensar no significado porque tem muita gente aqui que já no seu ambiente dentro de casa na família já foi até totemizada quando vivia para agradar a todos e hoje está vivendo uma vida de tabu de amaldiçoado de rejeitado enquanto você não disse que era gay você era o melhor filho do mundo depois que você disse que era você foi amaldiçoado por todos os elos da cadeia parental enquanto você era a figura do agrado enquanto seu casamento feliz estava em pé todo mundo te louvava no dia que por alguma razão não deu mais você passou a ser desprezado o odiado e o falido enquanto você colaborava com dinheiro com recursos você era o totem da graça quando você quebrou e não pôde mais fazer isso você passou a ser o enjeitado amaldiçoado e jogado em ostracismo Nazaré dentre as muitas histórias que nos conta nos conta essa aqui também mas eu vou deixar isso para o dia de amanhã espero que você esteja aqui comigo